Então é uma pergunta de fácil. Qual seria a sua alternativa hoje, Valor? O que o Cruzeiro precisa de fazer para achar essa alternativa aí, para achar o caminho das vitórias? É difícil, né Fabrício? Tanta coisa já aconteceu. Apenas na segunda rodada, a diferença do Cruzeiro para o Z4 foi menor. Mas aí a gente está falando de segunda rodada. Então é como ela mesmo já diz, a segunda rodada ali o Cruzeiro tinha dois pontos à frente do Z4. Mas para que os amigos tenham ideia, na 15ª rodada o Cruzeiro tinha 10 pontos de vantagem para o Goiás, que está jogando neste momento. O Cruzeiro tinha 21 pontos na 15ª rodada, repito, e o Goiás 11 pontos. Independente do que aconteça com o Goiás, até o momento estava perdendo o jogo para o Atlético Paranaense, mas o Goiás, neste instante da 15ª rodada em diante, o Goiás somou, está com 22 pontos e o Cruzeiro fez mais 4 pontos. Então, assim, é muito alarmante, por isso que eu vou repetir o que disse no primeiro comentário na minha participação aqui. O trabalho do PEPA deve ser questionado, sim. Isso não significa necessariamente que eu trocaria o comando no momento. Ainda afirmei, neste momento, neste instante, agora já se passaram exatos 30 minutos desde quando eu entrei, diz que hoje, 21 de agosto, às 21h30, ainda não trocaria. Mas eu acho que o trabalho dele, aí é uma opinião particular, já entra naquele estágio de ser avaliado pelo próximo jogo. É isso que eu entendo. E aí não estou dando soluções fáceis para a direita. Quem viria? Cara, aí é um outro departamento, porque existem pessoas que nos últimos dois anos trabalham dentro do futebol do Cruzeiro e que, na verdade, trouxeram dois técnicos praticamente desconhecidos pela maioria dos torcedores. Praticamente. O Paulo Pesolano, eu admito que eu nunca ouvia, nunca havia ouvido nem falar o nome. E o PEPA, sim, eu já havia acompanhado um pouco em Portugal. Não era um estranho. Então, eu acho que o questionamento cabe. Não trocaria o comando hoje, mas a partir de domingo. E não me venham com esse papo de que, ah, é o Grêmio, no Rio Grande do Sul. Com perdão da expressão, dane-se. O Cruzeiro queimou as possibilidades de empatar jogos, como de domingo agora, fora de casa, exatamente por não fazer seu dever de casa. Especialmente dentro aqui de Belo Horizonte. Em que, pese o Cruzeiro ter jogado na Arena do Jacaré, no Independência, no Parque do Sabiá, no Mineirão, o gramado ainda não está bom, pessoas. Não estou colocando nenhuma desculpa, não, mas o gramado do Mineirão deixou de ser impraticável para se tornar praticável. Então, muito, muito dessa situação é onde que eu cito. Jogos dentro de casa em que o time foi muito bom. E aí não tem como. Sempre vai entrar nessa conta de pepo e jogadores contra o Coritiba, contra o Goiás. Ah, mas esses jogos já passaram. Sim, mas é por conta do desempenho ruim nesses jogos? Você ganha do Corinthians. Uma vitória que deixaram escapar de uma maneira inacreditável. Você pode empatar com o Grêmio? Pode. Você pode negociar esse empate? Não só pode como deve. Mas a situação do Cruzeiro está ficando cada vez mais estrangulada. E eu não sei até que ponto esses jogadores, o Samuel até disse a respeito disso, esses jogadores estão com questões psicológicas. Não estão conseguindo administrar resultados com a equipe, com a gordura que tinha longe dos E4. Quanto mais próximo o Cruzeiro ficar, e eu vou bater aqui na madeira bem forte, espero que seja o máximo esses três, esses quatro pontos, mas eu temo pela maneira que esses jogadores vão reagir dentro de campo. É verdade. Gilvalo, essa questão psicológica é bem importante a gente ressaltar, porque pouco tempo atrás a torcida pegou muito no pé do Rafael Cabral, por exemplo. Quem outro que foi pegado muito no pé é o Lucas Oliveira, o próprio Wesley, o Nicão, o Gilberto aí agora também, o Felipe Machado. Todos os jogadores são bastante criticados pela torcida. Mas o Wesley ainda foi mais ou menos, muitas vezes, injustiçado. É, pela forma que jogava, mas teve justificativas da torcida perante as críticas nele, pelo que ele desempenhava dentro de campo em alguns momentos. Neste momento vem evoluindo e tal, e mostrando evolução. Mas o Valo trocou nesse ponto aqui, chave, não estou querendo falar que é a culpa da torcida, a gente tem o direito de criticar e falar o que quiser, a torcida pode falar. Mas realmente é um time que pode estar fragilizado emocionalmente, psicologicamente, e isso está meio que atrapalhando até o próprio andamento deles dentro de campo. Porque são muitas críticas da torcida. Olha quantos jogadores que eu citei aqui que, querendo ou não, é todo jogo martelada, 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 martelada. E a gente sabe que hoje isso interfere demais, isso interfere demais dentro de campo. E aí grandes jogadores com grandes personalidades, com grandes cabeças, conseguem separar isso daí. Outros que são fracos psicologicamente, não conseguem não, como percebemos do Nicão. Foi muito visível isso, do Nicão citar, ele mesmo falou sobre isso, a questão da mãe, problema psicológico assim, está a torcida pegando no pé. O Nicão é um exemplo, acho que talvez até como Wesley, mesmo com as críticas, ainda tenta fazer alguma coisa. E está fazendo o Nicão, acho que podemos pegar aí umas quatro assistências dele com chance clara de gol. Nesses últimos entradas dele aí, beleza, os caras não fizeram gol, mas função dele ali até então, um dia que a gente espera dele, ele fez bem. Entrou, está fazendo feijãozinho com arroz, sua vinda, não passa legal. Mas o Cruzeiro precisa sim tentar mudar essa chave aí a respeito disso.